Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui o que tá falando é carro e sejam bem-vindos a mais o vídeozão top no Canacaiu Marcos E hoje gente, eu vou ensinar vocês como ter muito dinheiro aqui no jogo da pizza do Roblox galera Não trabalhando nenhuma pizzaria galera Bom galera, vai ter três formas eu acho, não, duas formas galera de ter dinheiro, muito dinheiro Bom gente, o primeiro galera, o primeiro passo galera, é você trabalhar até o seu celular descarregar muito galera Eita, botei aqui sem querer, é trabalhar aqui até o seu celular descarregar muito galera Assim aí você vai tá conseguindo ganhar muito, muito, muito né Aí você vai conseguir tá ganhando Deixa eu botar aqui né, pra mostrar aqui o próximo passo aqui Bom galera, exploda aquele tapão tá galera, eu não gostei assim ó Assim galera, vamos lá hein, vamos fortalecer o canal galera Por favor aí né, vamos ajudar o canal Vamos botar aqui Galera o Roblox tá muito realista galera Olha só véi Tá muito massa Bom gente, vocês tão vendo aquela ilha ali, olha Aquela ilha ali, eita, maria, deixa eu coisa aqui Assim, pronto Deixa eu ver naquela ilha ali galera, a gente vai olhar pra tá conseguindo ganhar dinheiro galera O gerente tá aqui não sei porquê Mas tudo bem O gerente tá aqui, dá bônus aí o gerente Vamos lá galera, vamos botar assim Pronto galera, pronto, agora é só Aí, pronto A gerente tá ajudando galera Bom gente, como que eu disse, vocês vão ter que trabalhar muito galera Então galera, então galera, o segundo passo galera, vocês vão ter que pegar um carro galera Ah não, vocês vão ter que vir aqui ó, nesses três negocinho aqui ó Nesses três negocinho, vocês clica Depois galera, vocês vem aqui nas configurações Eu acho que um de vocês vai tá assim Automático E aí você tira do automático E deve tá por aqui mais ou menos Por aqui Você bota no máximo galera, aqui ó É qualidade dos igreos, você bota no máximo Pra ver bastante a ilha Bom gente, e agora gente Vocês vão ter que vir aqui Nessa configuração aqui do jogo mesmo aqui Vocês vem aqui E tá aqui ó Detalhe na água Detalhe na água aqui galera Aqui, detalhe na água Vocês apertam E pronto Agora eu vou mostrar pra vocês onde que é né Opa, olha o tanto de bando que eu ganhei Boa Bom gente, vocês vão ter que sair da pizzaria Ui, calma aí Pronto Tem que vir aqui Acho que ia enrolar aqui né É, enrolar aqui ó E aí vocês vêm direto pra cá galera É muito simples galera Vocês vêm Põe aqui logo na água E só vocês dirigirem até naquela ilha lá de carro galera Só dirigindo até de carro É bom galera, vocês ficarem assim ó Pra vocês verem Calma aí Pronto Vamos lá É muito simples galera Muito simples Pena galera Que só é uma vez galera Na vida Que a pessoa vai abrir assim o baú Infelizmente Vamos lá O bom que de carro é melhor E nadando demora um pouco galera É só vocês irem galera Vocês irem lá Eu vou mostrar lá um lugar pra vocês Por isso Por isso Ah galera A terceira forma também galera É vocês juntando muito, 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 muito dinheiro Só vocês juntando galera Fica juntando direto E aí você vai poder evoluir a sua casa bem melhor assim né Com gosto mesmo Eu vou ter que economizar muito dinheiro galera Eu vou ter que economizar muito dinheiro galera Vocês não tem aqui Vamos lá Tá pouco, falta pouco Também que de carro é melhor né galera Claro né Aqui vai tá sim Vocês saem do carro Vocês nadam até lá E já vai tá aqui na ilha galera Agora depois Vocês vão aqui ó Deixar a coisa aqui Vamos ver esse negócio aqui Vocês ficam pulando direto Pronto Já tão na ilha já galera Vocês vêm aqui ó Deixa eu ver aqui Hum Deixa eu ver por onde é Aqui Aqui galera ó Vocês vão ver esse pau aqui meio quebrado E do lado dele galera Vocês veem aqui esse buraco aqui Vocês vão Vão seguir no buraco Vão seguir no buraco E vocês vão achar esse pau aqui galera Eu já peguei já galera Eu já peguei já Mas vocês só vão clicar nele Pronto Vocês já vão ganhar uns Sei lá Muito dinheiro galera Vocês vão ganhar Então é isso né galera Vocês vão ter que trabalhar muito Economizar dinheiro E abrir esse baú né O baú é a parte Mais importante né galera Por causa que Galera Olha só que paisagem linda galera né Quem achou essa paisagem linda galera Comenta aí Olha só Vou até coisar em primeira pessoa aqui Olha Muito massa galera Roblox tá muito lindo né Bom galera Pra vocês voltarem lá na pizzaria Só vocês dá reset aqui Calma aí Deixa eu dar reset Só vocês dá reset E vocês vão nascer na pizzaria normal Pronto Bom gente Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Se gostou galera Já metralho gostei do vídeo Fiquem com Deus Maninhos e maninhas E até Mais um vídeo Tchau gente Tchau 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 Obrigado.